Olá, meu amigo. Hoje eu vim aqui tratar de um assunto relacionado ao 2º Distrito de Rio Bonito. Boa Esperança, Parque Andréia, as casas ali que foram construídas recentemente, as pessoas chamam de 90, e regiões adjacentes ali que formam o 2º Distrito de Rio Bonito. Bom, meu amigo, se você não está sabendo, ali no 2º Distrito de Rio Bonito tem acontecido algumas coisas que nos lembram o Nordeste brasileiro. Mas não é o Nordeste, aquele das praias, dos turistas, onde tem algum dinheiro, não. É o Nordeste lá do Recôncavo Baiano, lá do Sertão Maranhense, aqueles pontos bem críticos, bem pobres de Pernambuco, do Sergipe, de Alagoas, que é o seguinte, amigo. Primeiro, nós precisamos deixar claro que esse revezamento entre Solange Almeida e Bandiocão na Prefeitura de Rio Bonito, isso precisa ter um fim. Ter um fim. E eu vou mostrar o cenário para os senhores. Eu estive lá, na Parque Andréia, lá no 90, no último sábado, dia 10 de janeiro. Eu fui lá fazer uma visita e fiquei assustado com muita coisa que eu vi lá. A localidade, principalmente o 90, sofre com uma falta dada porque em todas as suas etapas de construção, aquela região do 90 ali, os prefeitos não foram coerentes e responsáveis com o projeto. As casas do 90 começaram a ser erguidas na segunda gestão da Prefeita Solange Almeida, se não me engano, em 2004. Foram levantadas, foram erguidas, mas segundo o governo seguinte, o governo Bandiocão, sem as devidas licenças, sem se preocupar, inclusive com o abastecimento de água para as pessoas que iriam morar ali, naquele lugar. Bom, ela saiu em dezembro de 2004, entrou o prefeito Bandiocão, que em oito anos conseguiu ampliar, teve alguns avanços importantes, conseguiu ampliar as 90 casas para 127 moradias, conseguiu os licenciamentos, pavimentou o local, mas não cuidou de um negócio principal, o abastecimento de água para quem fosse morar naquelas residências. As casas do 90 têm um abastecimento de água sofrível. Nos oito anos do prefeito Bandiocão, as obras se arrastaram e somente em 2012 as moradias foram entregues, e ao apagar das luzes, de maneira atabalhoada, sem abastecimento de água, sem energia elétrica, em uma correria desnecessária, porque isso deveria ter sido resolvido nos oito anos de governo que o prefeito teve para gerenciar o município. Bom, o curioso é que a prefeita Solange Almeida retornou agora, em janeiro de 2013, 2015, em janeiro de 2015, dois anos que ela já está à frente de Rio Unido. Ela resolveu questões assistenciais, alguns assentamentos que foram mal feitos, ela resolveu, ou seja, a parte assistencial ela fez, mas não é estrutural e, sobretudo, a questão do abastecimento de água para aquela localidade. Depois de dois anos, o governo municipal, gerência pela prefeita Solange, patina na questão do fornecimento de água, um artigo, que é de primeira necessidade, diga-se de passagem. Conseguimos ver a existência de um mecanismo para levar água. Nessa visita que eu fui lá, tem lá uma caixa d'água, um castelo, né, construído e tal, para levar água, né, um local para o armazenamento d'água, para distribuir para as casas, mas aquilo não funciona, né, e a população precisa da água. Bom, moradores denunciam, e a denúncia séria, é que hoje o Parque Andréia, sobretudo lá no 90 que nós estamos falando, vive uma política nordestina, é real, meu amigo. Mas não é aquele do Nordeste bonito, das praias, dos turistas, não. É o Recôncavo Baiano, é o Sertão Maranhense, né, é aquela área pobre de Alagoas, né, não é dos Verdes Mares, não, é lá onde está a pobreza, onde está seca, tem uma seca, tem uma volta d'água imensurável ali naquela localidade, né, que é uma região muito árida, porque está próximo de Sacoarema ali, inclusive, né, e tal, não tem esse frescor, né, que tem aqui o centro de Rio Bonito, com a proximidade que tem da Serra do Sandê, né, e lá as comunidades vivem sob o abastecimento, a necessidade de que ela chegue através de caminhão-pipa, que é aí que está o problema. Os moradores nos disseram que a prestação desse serviço é de ordem política, porque a água é levada apenas àqueles que votaram em A e B. Quem votou em C e D não tem água, ou então recebe depois que A e B receberam. Bom, o que fica muito nítido, amigo, é que o nascedor da das ilegalidades é a incompetência administrativa dos governos municipais, que nesse aspecto está de mãos dadas com a ineficiência do governo do Estado, uma vez que a realização da obra é do governo do Estado, através do programa de apoio ao desenvolvimento dos municípios, o PADEM, né, as casas começaram a ser levantadas em 2004, a prefeita saiu, o governo do Estado, à época, sob o comando da Rosinha, né, garotinho, não deu continuidade, porque as suas políticas aí, segundo o grupo de Pão de Ocão, né, não houve interesse do Estado com a cara de obra, porque a Solange era aliada deles, né, informações que vem do grupo do prefeito Pão de Ocão. Em 2006 entrou Sérgio Cabral, 2007, 2008, e aí começaram algumas conversas nessa direção, né, a coisa fluiu, mas em 2012 não estava tudo pronto ainda para ser entregue. Mas, gente, por que o governo do Estado não fiscalizou isso? E nesses dois anos que a prefeita Solange voltou, que diz que tem parceria, né, com o governo do Estado, com o deputado Paulo Nelo, que é do PMDB, que é o mesmo partido do governo do Estado, não se resolveu ainda essa questão da água. O prefeito Pão de Ocão, em 2011, assinou um convênio dando o direito de exploração da água de Rio Bonito, a CEDAI, a companhia estadual de águas e esgoto, né, e a principal moeda de troca que foi anunciada da época, foi o abastecimento do segundo distrito, que hoje está parado por conta de uma encrenca entre CEDAI e Via Lavos, Grupo CCR e Via Lavos, não quer que o cano possa por aqui, não quer que o cano possa por aqui, não quer que... Enquanto isso a rapaziada está lá sem água, não se toma uma iniciativa, os nossos ditos parceiros não tomam providências, a CEDAI é do Estado, a Via Lavos é uma concessão estadual. Então o senhor governador tem que começar a ser cobrado pelos nossos representantes, os tais parceiros de Rio Bonito, né, o senhor Paulo Melo e outros mais que aparecendo por aí, e até o deputado Marcos Abraão, que é o deputado da nossa cidade, né, reeleito agora para mais um mandato, cobrar também essa questão da água para o segundo distrito. Mas enquanto isso, só caminhão-pipa não dá, não dá para a gente ficar esperando que a boa vontade da CEDAI, que há muitos anos sabe da existência do Parque Andréia, há muitos anos sabe do que aconteceu ali, do que acontece ali, do volume de pessoas que moram em aquela localidade, não está se importando. É nessa hora que nós precisamos dos parceiros, né, o parceiro tem que estar pronto para defender o povo nessa hora, exatamente nesse momento. Nós temos o vereador lá da localidade, o vereador Edilouto Souza Ferreira, depois nós temos o vereador Abner Alvernaz Júnior, vereador Neném, que é de cá do Bambu, próximo à Nova Cidade, né, dois vereadores aí, nosso município, e tem que começar também a bater com mais força na porta desses ditos parceiros, né, para que levem essas melhorias para lá. Mas enquanto isso, tem que se pensar outras alternativas para abastecer as pessoas ali, né. Precisa-se de uma política de conscientização, que as pessoas tenham uma reserva de água interessante, que as pessoas construam cisternas, mas nós não estamos vendo o poder público municipal, desde a época do prefeito Mandiocão, com essa política estrutural. Dependemos muito da CEDAI. O cidadão quer que a CEDAI coloque água lá na caixa d'água dele, e aí dentro dessa caixa d'água do cidadão, está lá no terceiro piso. A água não vai até lá em muitas oportunidades, mas ela passa no portão, e se tivesse uma cisterna na parte de baixo dela para encher, depois o cidadão bombeava lá para cima. É assim mais ou menos que funciona, né. Ou seja, nós estamos precisando sermos melhor representados nessa questão do cidadão ali. Esse era o meu tema hoje sobre essa questão do segundo distrito. Feia coisa por lá, as pessoas precisando de água, muita gente, o caminhão-pipa não está dando conta de atender. Tem esses comentários, essas denúncias, o Lando está sendo beneficiado, não. A verdade é que o caminhão-pipa não dá para abastecer aquela localidade que cresceu muito. São 127 residências que foram construídas lá. Já tinha o Parque André, agora nós temos mais 127 novas famílias. Tem a questão da escola do Kingston, morta, que começou a ser erguida ali naquela localidade do Parque André. Na época do prefeito Mandiocão, as obras foram paralisadas. Agora já se vão dois anos do governo Solange e as obras não dão continuidade. A escola é quente, abafada, é ultrapassada, está sucateada e as crianças estão ali num calor terrível, profissionais, alunos. É inviável aquela escola. A localidade continua crescendo. Temos uma creche muito pequenininha. A escola precisa de investimentos, ou seja, o segundo distrito precisa começar a ser olhado com mais carinho, com mais atenção pelo poder público. Eu encerro aqui dizendo que nós estamos aqui discutindo a administração pública. Não estamos aqui falando pessoalmente de fulano, de citrano, de tajano, desse político ou daquele outro. Estamos falando sobre a administração pública e as necessidades que o Rio de Janeiro tem e carece de pessoas que defendam a nossa sociedade. Um beijo no coração de todos. Nós vamos ficando por aqui falando hoje sobre esse tema da água lá do 2º distrito. Precisamos com urgência de investimentos para aquela população. Investimento com urgência para atender os moradores do 2º distrito, do Parque Andréia, de Boa Esperança, do 90 e outras questões que é preciso lá. Segurança, investimento em esporte, cultura, algumas praças esportivas bacanas que nós temos ali que precisamos de uma atenção melhor do poder público, municipal, estadual, de qualquer maneira. Bom, vamos deixando aqui um abraço à rapaziada do 2º distrito e vamos torcer para que a Prefeitura e o Governo do Estado façam esses investimentos que nós percebemos serem urgentes lá naquela localidade. Valeu, gente. Grande abraço.